Eu já vi você falando da sua vontade de você popularizar o municipal, de que as pessoas não se sintam... Eu acho que ao longo da minha carreira, eu acabei sempre querendo popularizar o balé, o balé clássico, até a figura da bailarina, mas sobretudo o balé clássico. Então, assim, para isso eu tinha que levar a dança para o povo, para as praças, para as praias do Rio de Janeiro, para palcos que a gente podia ter. E isso eu acho que a gente teve a oportunidade, e eu sozinha, mas algumas vezes com o próprio teatro municipal, dançamos ali na Cinelândia, levávamos alguns trechos para fora do teatro. Eu digo que para fora do teatro a gente dá... é um aperitivo. É para dar um gostinho para eles irem para dentro do teatro. Porque dentro do teatro é onde a gente pode fazer o nosso melhor, de iluminação, de cenários, porque ao ar livre sempre tem limites, né? A gente não consegue fazer tudo. Então, assim, é um aperitivo para... gostaram? Venham agora para dentro do nosso teatro. Mas aí a Sapucaí era a realização de um público popular. Era, a Sapucaí foi, mas eu digo assim, que foi o meu público, o meu maior público, que era um público mutante. Você vai passando, vai falando. As pessoas falavam comigo, eu passava alta, perto da altura dos camarotes. E as pessoas às vezes falavam, porque assim, eu fazia alguma coisa na ponta, mas às vezes eu descia da ponta. Eu descia um pouco da ponta e dizia, sobe na pontinha, sobe na pontinha. Então, assim, foi muita emoção nessa primeira vez. Quando eu cheguei lá, aí que deu uma relaxada. Falei assim, agora eu quero tudo de novo. Dá vontade da gente voltar. Mas, assim, eu acho que o meu maior público, né? Porque você vai passando em um público diferente, que vai trocando a cada método, né? Eu canto a arte elástica.